No Rio Grande do Sul, 368 locais de votação precisaram ser modificados. Entre as razões estão as enchentes de maio no estado. Mais de 270 mil eleitores foram impactados. Cerca de 4,6% de todo o eleitorado gaúcho foi impactado com essas realocações. Só que de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, o número de locais que precisou ser alterado por conta das enchentes foi menor do que o esperado. Ao todo, 368 locais de votação foram alterados, mas apenas 57 por conta das enchentes. A cidade mais impactada foi Canoas, que fica aqui na região metropolitana de Porto Alegre, e a segunda foi Porto Alegre, a capital gaúcha. Por conta dessas mudanças, o Tribunal Regional Eleitoral estava alertando a população desde setembro para verificar o local de votação. De Porto Alegre, Isadora Aires.